O Mãe, o Mãe! Oi! Porque eu sou palmeirense? Ah, meu amor, você é palmeirense desde que você nasceu. Já, não é sobre só nós dois, não. É sobre toda a nossa família. Quando penso em família, não é só o sangue que define isso. É o amor, a luta e tudo aquilo que nos une no mesmo objetivo. O silêncio antes do gol, os abraços e desconhecidos e as lágrimas conjuntas. A nossa família foi sonhada por imigrantes e começou com outro nome. Palestra Itália. Aqueles que um dia nos chamaram de traidores, tiveram de nos ver como o time que mais ganhou no país que mais ganhou no futebol. E ver os milhões de familiares que nos receberam depois de conquistarmos o mundo. Os donos de um século inteiro. Não nos querem palestra, pois seremos palmeiras e nascemos para ser campeões. Conduzidos pelo divino, defendidos pelo santo e atacando pelos pés do menino Jesus, nós nos tornamos família. De norte a sul desse país, em uma só voz, em uma só verdade. Porque o que nos torna família é o Palmeiras. O Palmeiras. O Palmeiras. O Palmeiras.